Outro dia eu sofri um acidente de carro, o paramédico chegou, caralho, por que o rebegui tá de roupa? Eu sofro, velho. Como trolar alguém no Whatsapp? Você começa a gravar uma aula, aí você vai diminuindo a voz até ficar bem baixinho, aí no finalzinho você faz... Oi, Deus, eu fiz o que você pediu, eu castrei aquele cara, tá? Você fez o quê? Eu fiz ele ficar sem pau, como você disse. Eu disse que ele tem que ir na padaria porque tá sem pão. Sem pau. Sem pão. Sem pau. O país é esse aqui. Esse eu não sei, ó. O que você tá vendo na imagem? Um sapo, eu acho. E sapo não existe, né? Não. Mas, ó, qual que é a mulher do sapo? A sapa. Mas eu já planejei nosso futuro. O casamento. Os filhos. Mamãe. Até nossas covas. Como vai? Já contratei uma banda. Gente, eu tô aqui na Avenida Recife, ó. Acabou de virar uma carreta, não faz nem 10 minutos. A carreta virou aqui, ó, na Avenida Recife. E como eu tava passando no local, eu tinha que vir aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. A carreta não atrapalhou o tráfego de trânsito, porque o tráfego continua em andamento. A carreta está aqui, normal. Mas não normal, porque tá caída. Diz que o motorista... Moço, o dono da carreta tá por onde? Olha aí. Aqui, o dono da carreta. Tá olhando o estrago. Passe lá, você rapidinho, moço. É... Olha aqui, ó, rapaz. A carreta virou aqui mesmo, na Avenida Recife? Não, não, não. Ela virou não, pô. Ela cansou, né? Passando e trabalhando. Aí, deu sonho nela. Ela se deixou aqui, tá dormindo. Mas, né? Foda. Sabe a melhor parte de ter pais que não falam português? Elas não sabem a letra. Bora? Bora. Pegou o troco? Tá aqui na bolsa. Ô, amor, tu acredita que quando o homem foi me dar o troco, ele pegou, botou o dinheiro na minha mão assim, alisou? Oxe, eu acho que ele não sabe não, você é casada, né? É o quê, Willamies? Acho que ele não sabe não que você é casada. Ô, Willamies, por que tu não tem ciúme de mim? E você quer que eu faça o quê, minha filha? Eu tô dizendo a você que o homem alisou a minha mão e você não tomou atitude. Não demostou um pouquinho de ciúme, Willamie? O homem alisou a minha mão e você não vai dizer nada se fosse pra sua ex. Você tinha ciúme. Você era cheio de ciúme e foi agora. Porque também você não gostou de mim mesmo, não, Willamie. Deixa. Eu vou dar a ideia já que você não tem ciúme. Pelo pléssimo, tá? Tá bom, eu vou enviar agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode compartilhar. Obrigada, obrigada. Eu parai, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só. Gabriel. Meu Deus do céu, eu vou deixar a nota sua. Gabriel. Meu, Gabriel. Sigo injetando na rima vez neurotóxico, contos que encarceram 30 mil por ano e depósito, contos que ensinam idioma pra adolescente, atendendo os bordéis da Copa Gringo, cliente, indizista, alegria com filueta de cor pintada no chão, em protesto ao padrão FIFA do boy, execução com o novo bandeirante, pondo na ficha criminal, massacredaço, é Pinheirinho, vigário, vigário geral. Tope pedra no shopping porque manda ter cumprido em sauna, fazendo Hot Wheels virar saveiro, clonada, que depois de dar ré, na porta de aço faz inclusão digital com PCs furtados. Não precisa de boxe, copo, livra, vetos de PT, tem comum a ausência do nome do pai no RG, que explode a cheiro aqui, brigada do tesoureiro, porque o 13 de maio sobe agora com o morteiro. Ainda no trem não trazer os escravos da casa agradecidos por servir a lagosta defumada, ainda definhamos o outro fírus de oito. Que cheiro bom. Qual sabonete você usa? O sabonete. Não vou me deixar levar pelos padrões que a sociedade impõe. Esse sou eu na academia. Sou lá de trás. Quando passa dois minutos da hora de alimentar eles. E esse gato. Me deram em uma promoção no mercado. Ela já está em outro nível. Pessoas com um metro e sessenta quando se estressam. 2021. Olhando você cheio de esperança. Filho, mexe bem esse bolo. Pode deixar. Eu com oito anos ouvindo que Jesus nasceu em Belém e achando que era Belém do Pará. E aí, como está alinhado? Se ligue. Parece que entrou um pouco. Entrou nada, mas. Entrou hoje. Está alinhado, porra. Olha. Deixa eu entender que é mais. Pega. Tá ligado àquela pergunta idiota que dá uma raiva? Não. A pessoa chega. Ai, mano. Sua casa tem banheiro? Não, desgraçada. A gente cai e joga no vizinho. Coé, mano. Me arruma um pouco d'água lá. Mas você vai querer no copo? Não, filho da mãe. Joga no chão e trage com o rosto. Ganha. Ai, caraca. Alô, beleza? Não, é. Pior que é verdade. Tá ligado? Coé, mano. Tá falando no telefone? Não, eu tô fazendo exame auditivo. Que ô bosta. Ei, Jago. Ei, ei, ei. Silvio. Ei, moleque. Ô, moleque. Ei. Acorda. Ei, ei, ei. Que que é, mano? Que que é? Te acordei? Não. Desgraçado. Eu sou sonâmbulo. Filho da mãe. Tem vida melhor? Céu azulzinho. Sol quente. Areia massinha. Tijolo. E cimento já tá ali. Bora fazer uma massa. Senão o barraco não fica pronto, né? Zé, zé, zé. Novo challenge. Lopne o paquete com o воздух. Posso? Tijolo. Donau. Estrada. e fraca, dentro do pano de ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio.